Capitão aqui com mais um vídeo de Grounded e pessoal hoje vou mostrar aqui as 5 novas localizações que surgiram com a nova atualização 1.1 de Grounded. A gente tem 5 locais novos lá no Matagal Superior, lá no Jardim Superior, que na verdade são locais que a gente já tinha na 1.0, são locais que a gente já passou por lá. Só que nessa nova versão 1.1, The Holiday Threat, essa nova atualização, você vai precisar descobrir 5 novos locais, que são 3 Super Mixers que a gente encontra lá no Jardim Superior e 2 outros locais que eu vou mostrar aí nesse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E isso aqui vai ser necessário para você pegar os 100%, tá pessoal? Então eu estou atualizando aqui para vocês, já temos o vídeo aqui no canal mostrando sobre cada uma de todas as localizações do jogo, porém agora nessa nova atualização eles introduziram essas 5 novas que eu vou estar atualizando aqui para vocês, beleza? Antes só mais um recadinho importante, essa versão 1.1, toda tematizada de Natal com o evento que está tendo aí e muitas novas adições e novidades aí para o jogo, você já consegue testar ela através do Xbox Insider Hub ou pelo teste da Steam, eu vou deixar o vídeo passando aí no card caso você já queira participar, mas já está bem próximo dela chegar para todos também sem precisar participar do teste, então se você quiser aguardar também é uma opção. E vamos lá para as localizações. Galera, uma pausa rápida aqui para a gente poder divulgar o curso do nosso parceiro William Soares, é um curso de desenho, anatomia e pintura, que você vai encontrar o link aí na descrição para poder comprar com desconto. E utilizando o código CAP30, vocês conseguem 30% de desconto ao longo de todo novembro para poder ter esse curso completo de desenho, anatomia e pintura. E galera, dá para parcelar o curso em até 12 vezes, tem também a garantia Hotmart e você pode assistir o curso em qualquer dispositivo, inclusive pode baixar e assistir o curso offline. Tem também o suporte para o aluno por meio do grupo no Facebook e WhatsApp direto com o professor William Soares com acesso ilimitado e também ao grupo do Discord. Eu vou deixar o link aí na descrição com esse desconto também do CAP30 para você estar adquirindo esse curso aí completasso, você que gosta de desenho e quer aprender a desenhar. E vamos lá, a primeira localização que eu quero mostrar para vocês é esse Super Mixer daqui, já apareceu ali que eu descobri, exatamente aqui nessa localização do mapa. Provavelmente você já vai ter completado ele, mas agora você precisa localizá-lo no mapa para poder completar ali todos os locais. O outro local aqui também é um Mixer, Super Mixer aqui do Jardim Superior, é o que fica mais no meio do mapa, ele fica próximo aqui do pneu, exatamente aqui nessa localização. O outro local é o último Super Mixer aqui do Jardim Superior, e ele está aqui dentro do cortador de gramas, vocês já devem ter defendido também, aqui exatamente abaixo do cortador de gramas, é um dos locais agora que você precisa marcar no seu mapa também. E bem próximo daqui a gente tem um outro local já, que é aquele foguetinho ali de azedinhos, ele também está sendo necessário agora para completar a aba locais. Ó, foguete de buraco de minhoca, nem precisei chegar tão perto para localizar, a localização no mapa é aqui ó, do lado desse baú gigantesco, e o outro é mais ali na frente, vou fazer um corte aí para a gente chegar lá. E está logo ali na frente que é esse papelzinho aqui pessoal, ó, pegador de piolho, então está aqui a localização dele no mapa, você precisa localizar esses novos locais aí 5, para poder ter a aba locais lá completa. Vou mostrar ela aqui para você ó, lugares, tudo certinho, tudo completinho como vocês podem ver, e como eu disse, isso aí vai ser necessário para o 100% daqui para frente, parece que a Obsidian meio que esqueceu de colocar isso na 1.0, e agora eles estão adicionando, então fique esperto aí, deixa aquele like no vídeo, comenta abaixo o que você achou, se inscreva no canal caso da não seja inscrito, eu vou ficando por aqui, velho falou pessoal, e até o próximo vídeo. E aí